Eu vou na vida, eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida, eu vou na vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Malditos 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 Tchau, tchau.